Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Live de Lugares Eu tô indo amanhã pro Brasil E eu tenho que agora pro supermercado Comprar algumas últimas coisinhas E umas encomendas que me fizeram Nada especial, tá? Quer dizer, nada grande, mas sim especial Então, vamos comigo lá E aí vocês vão ver Fazia tempo que eu não vi um carrinho pequenininho desse Ó, tá tudo pra Valentine's Day Eu quero ir pro lado de cá Porque eu gosto de ver os clearances Ah, e eu tenho que comprar Shampoo e condicionador Quem comenda Então já vê por aqui E agora E agora Agora que não tem bem certinho Ah, isso não é encomenda, mas Vai bem Vamos ver aqui quanto é que tá Três dólares Vou levar Próxima encomenda Reezes Próxima encomenda Próxima encomenda Próxima encomenda Próxima encomenda Próxima encomenda Dia dos namorados As coisas são diferentes Já vou falando, hein Que eu não aceito encomenda, tá? É só porque É pra pessoas conhecidas Próximas de mim Que eu não faço esse trabalho Próximo Está aqui Ele me pediu dois Desse Mas pensando bem Eu vou levar Esse outro aqui Que eu nunca provei Nem ele Então vai ficar um de cada Próxima encomenda Vamos pra cá Próxima encomenda Me pediu dois Mas me desculpa Vou levar só um Porque é muito pesado Esse troço aí Eu comprei um grandão Pra pessoa que me encomendou Manteiga de amendoim Vai ter que vir me visitar Pra comer o restante Vamos ver se tem amostra grátis Normalmente aqui tem amostra grátis Mas hoje é só uma coisa grátis Pra imprimir Então não vou Como eu tenho que viajar Amanhã Cedinho Eu vou comprar umas Comidas prontas aqui Eu compro sempre essa aqui Que é Mais ou menos saudável E aí E aí E aí E aí E aí Como as companhias aéreas mudaram tudo, eles não estão mais oferecendo tanta comida, vai ser pré-pronta Eles pediram para levar alguma coisa, eu vou ver o que eu vou levar aqui Um para você, um para mim Dois para você, um, dois para mim Vou levar para essa pessoa que me encomendou, ela vai gostar disso aí Isso aqui vai bem também, sobremesinha na viagem Vou levar isso aqui também, um ricado disso aqui para nós Um kit com látio e um molho, isso aqui é um molho vermelho Vou levar isso aí também Olha o que eu estou fazendo Tem essas opções aqui, vou fazer um para minha gata e um para minha cachorra Um presentinho E aí 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 Nós vamos abraçar ele ou não vamos? E aí 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 E aí